Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E agora a gente vai fazer aqui o último pré-jogo do Campeonato Paranaense. O Atlético tá na final, o Atlético tem a vantagem, e se tudo ocorrer como a gente imagina que vai ocorrer, amanhã a gente tá aqui fazendo um vídeo de título, fazendo um vídeo Ah, o Atlético é mais uma vez campeão paranaense, mais um título pra essa geração tão vitoriosa do clube, então o Atlético que foi considerado favorito ao longo de todo o campeonato teve alguns momentos ali que acabou não jogando tão bem, mas ao longo de toda a competição foi importante você ver o Atlético em campo num primeiro momento pra observar os jovens, num segundo momento pra dar ritmo ao time principal. Mas agora voltando a falar de uma decisão que não vai ser uma decisão fácil, vai ser uma decisão contra o maior rival, um maior rival que tem muitos elementos pra levar muito a sério e querer a qualquer custo conquistar esse título. Eu vou lembrar vocês um jogo que foi muito importante na história recente do clube, um jogo que eu acho que serve como exemplo de partida ideal a se fazer. Na final da Copa do Brasil, o Atlético ganhou de 1x0 na arena também, o gol do Bruno Guimarães, né, dessa vez foi do Léo Cittadinho, que era companheiro do Bruno, e foi jogar contra o Inter no Beirarrinho, o Beirarrinho lotado, o Beirarrinho que pulsava pela vitória do Inter, pela virada do Inter, algo que não aconteceu pela partida perfeita que o Atlético fez. O Atlético soube sair na frente, o Atlético soube aproveitar muito bem os espaços que o Inter dava quando vinha todo pra frente. O Atlético soube se defender muito bem, grande partida do Bambu, grande partida do Santos, Bambu que não tá mais, né, mas aproveitar a boa fase do Lucas Halter, Thiago Heleno podendo voltar a levantar uma taça com a camisa do Atlético. Então, é um jogo que, se o Dorival puder mostrar um jogo ali no Veixar, eu acho que esse é o grande exemplo que o Atlético tem que ter, de saber aproveitar o nervosismo do time, saber aproveitar a necessidade do outro time de fazer o gol. Então, é muito por isso que quando a gente fala que, cara, um elenco que já vivenciou grandes jogos, um elenco que já vivenciou o final, e é importante, é porque o Wellington Santos, enfim, Cittadini, outros jogadores, Marcia Azevedo, o próprio Jonathan Lutz, já vivenciaram esses momentos, de saber lidar com a pressão, de saber lidar com o comportamento do time adversário, de vir todo pra frente, de vir atacar, e saber aproveitar os espaços. Cittadini vai ser um jogador muito, muito, muito importante, não só pela experiência, não só pela casca em final, Cittadini que também marcou um gol na final da Copa do Brasil, né? Mas porque é um jogador que sabe muito bem ler os espaços, e o Coletiva certamente vai deixar espaço. O Coletiva é um time que precisa do resultado, o Coletiva quer muito ganhar esse título, depois de anos perdendo o Paranaense, perdendo o Paranaense, até pro time de aspirantes do Atlético. Então, é muito relevante essa taça pro Coletiva, pro Atlético tem a importância no tricampeonato, tem a importância de começar bem uma jornada agora com o Donival Júnior, um novo ciclo no clube, que permaneceram várias referências, mas novos jovens chegando, novos jogadores chegando, então você já começar com uma taça, também tem seu grau de importância bem considerável. E tenho certeza que pra ganhar essa taça, pra conquistar mais um campeonato, o Atlético vai usar a primeira partida também, como exemplo, pra não repetir os mesmos erros. O Atlético, que em vários momentos parecia entregue, não conseguia atacar, não conseguia sair da marcação do Coletiva, mas pelo setor de scout, pelo setor de análise de desempenho, pelo trabalho que a comissão técnica do Donival vem fazendo, nessa questão de consertar os erros, na questão que ela usou muito bem a paralisação, pra entender onde o Atlético tava errando, e conseguiu melhorar em vários pontos, acho que o primeiro jogo foi um jogo de cara. Eles têm boas qualidades, eles conseguem anular nossas principais situações ali. A questão da escalação com o Jonathan também foi muito complicada no primeiro jogo, mas acho que se viveu de lição. Agora a gente não vai cometer esses mesmos erros, agora o nosso nível de atuação vai ser maior. Falando especificamente do time, agora os 11 que vão entrar em campo, na lateral direita ainda existe essa dúvida, né? Jonathan, Kelvin ou Adriano. Eu já fiz um vídeo falando, eu entraria com Adriano, mas acho que o Kelvin também é uma boa opção, ia compor também aquele setor ali do lado direito, junto com o Marquinhos e o Nicão, da mesma maneira que o Eric poderia compor, e vinha compondo muito bem, o lado direito do Atlético era o destaque, era o melhor setor do clube, até a lesão do Eric, e a entrada do Jonathan muda muito a configuração do time, muda muito o mecanismo da equipe, então quero ver um lateral com mais capacidade ofensiva, mais capacidade de criação, assim como é o Eric, para participar de todas as fases do jogo. A gente não pode ignorar que talvez as laterais sejam o posicionamento, sejam a função mais importante do time do Dorival, porque eles participam da saída de bola, da criação, em alguns momentos até chegam para atacar. Então é utilizar um lateral compatível ao que o Eric vinha fazendo, é muito importante. No ataque existe a dúvida do Guilherme Pissoli, se o Pissoli não puder jogar, algo que eu lamentaria muito, porque eu acho um jogador muito interessante, de uma personalidade muito boa, sofreu no primeiro jogo porque a bola não chegou, escalaria o Pedrinho. Acho que o Pedrinho é a melhor opção para comandar o ataque, já fez essa função várias vezes ao longo do Campeonato Paranaense, sendo realmente essa referência, esse último homem, mas não acredito que o Dorival vai optar pela mesma escalação que eu. Acredito que se o Pissoli não jogar, vai ser Vitinho e Carlos Eduardo, revisando ali quem faz o lado esquerdo e quem faz a centroavância, o comando do ataque. Mas se fosse eu, eu escalaria o Pedrinho. Para mim, um grande destaque do Atlético nesse campeonato, um jogador realmente diferente, boa finalização, bom brilho, personalidade, sabe jogar muito bem em um contexto de contra-ataque, o Atlético em vários momentos precisou recuar um pouquinho e sair em velocidade e o Pedrinho foi muito bem. Algo que o Atlético vai precisar saber também, dependendo das circunstâncias do jogo. 0x0, 20 minutos, o Curitiba vem todo para frente e vai deixar espaço. Vai deixar espaço ao longo de todo o jogo. Mas quanto mais o tempo for passando, quanto mais a pressão for subindo, esses espaços vão aumentar e o Atlético tem excelentes opções no banco. A gente falou do Vitinho, que pode entrar se o Vissoli não jogar, mas também tem Jajá, tem Pedrinho, tem Christian, que é um jogador muito semelhante ao Cittadini, sabe ler muito bem os espaços. Então, acho que até no banco de reservas, o Atlético tem excelentes opções para conseguir compor esse time para a final em vários momentos do jogo, em várias fases do jogo. Num primeiro momento, onde a pressão vai acontecer e dependendo das circunstâncias, dependendo do resultado, vai passar de pressão para a desespero e a velocidade do Jajá, a habilidade do Pedrinho, a leitura de jogo do Christian vão ser muito importantes. E a gente não pode ignorar, os jovens têm grande papel nessa possibilidade de título do Atlético. Agora, falando um pouco do rival, porque Atlético e Curitiba, também tem rival, acho que o Curitiba perde muito por uma circunstância de não ter torcida. A torcida inflamaria o Curitiba nessa situação, então o Atlético sai ganhando nesse contexto também de jogar sem torcida. A pressão vai ser ali só entre os jogadores. O poder mental vai ter que vir da comissão técnica e dentro de campo. Pode aparecer um ou outro torcedor ali do lado de fora, fazer uma farra com ônibus, mas no geral não vai ter torcida. Isso ajuda muito o clube. Os melhores momentos do Curitiba na Série B nem foram grandes momentos técnicos, mas foram momentos que a torcida conseguiu lá encher o estádio com ingresso muito barato. Então isso é um ponto muito positivo para o Atlético também. Não vai ter torcida. Isso prejudica muito o jogo do Curitiba, esse jogo de abafo, esse jogo de superação. Então é um ponto positivo. Não vai ter torcida. O Curitiba também tem algumas situações a lamentar, porque é um time muito limitado e vai precisar tomar uma iniciativa, vai precisar ir para cima, vai precisar ter momentos de condições técnicas que as suas peças não oferecem. O Eduardo Barroca é até um bom treinador, mas ele vai precisar esperar algo a mais de Rafinha, vai precisar esperar algo a mais de Igor Jesus, vai precisar esperar algo a mais de peças que não vem rendendo o que ele imaginava nesse último momento de campeonato paranaense. Já sofreu a Lívia do Senorte, já sofreu contra o Paraná e muito se fala de como ele conseguiu anular os principais momentos do Atlético, mas tirando em erros individuais, o Curitiba não conseguiu criar contra o Atlético na primeira partida. O gramado. O gramado é um ponto que favorece o Curitiba, não deixa aquele jogo de velocidade do Atlético. O Atlético vai sentir muito como já vem sentindo jogando fora de casa, mas mesmo assim vem conseguindo empate. Então, sei que o Couto Pereira é um estádio de Série A, sei que o Couto Pereira é um estádio parecido com os estádios que o Atlético vai enfrentar ao longo da temporada, não vão ser estádios tão bons, tão modernos, tão completos como é a Arena da Baixada, mas acredito que o Atlético vai conseguir jogar porque é um nível muito parecido de Série A, não um estádio como o Cornélio Procopio, onde o Atlético sofreu muito, não um estádio quase amador de divisões inferiores no futebol brasileiro. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é, cara, a pressão está com o Curitiba, o Curitiba vai dar espaço, é um jogo muito propício para o Atlético aproveitar toda a pressão que vai para cima do Curitiba, todos os espaços que o Curitiba vai deixar, então vejo de maneira muito positiva as circunstâncias que o Atlético enfrenta essa segunda partida. Tem um a zero, a vantagem é nossa, agora, se você for olhar agora, quem é capitão paranaense é o Atlético, quem tem que mudar isso é o time que não ganha o Paranaense há muito tempo, o time que não ganha nada há muito tempo, um time que estava na Série B. Então, o Atlético é um time com mais poder mental, um time com mais qualidade técnica, mais acostumado a um momento de decisão, então ficaria muito tranquilo, sei que não vai ser um jogo fácil, não esperem a melhor atuação do mundo do Atlético, porque, afinal, outros quesitos, além da qualidade técnica se potencializam, questão da superação, questão de querer calar a boca do rival que está no melhor momento, mas eu acho que o Atlético vai ser campeão, sim, não há uma garantia, o favoritismo aumenta depois do primeiro jogo onde o clube conseguiu a vantagem, agora esperar, prometo aqui para vocês, vamos fazer live no pré-jogo, duas horinhas, uma hora e meia antes da bola rolar a gente entra aqui no canal ao vivo, no pós-jogo também vamos fazer live e desejar toda a sorte do mundo para esse elenco, desejar toda a sorte do mundo para os jogadores, se vocês puderem, sigam a dica que eu dei lá na primeira partida, vão lá na rede social do seu jogador favorito, manda uma mensagem, manda apoio, apesar de ser um campeonato estadual onde muita gente não dá tanta atenção, é um campeonato estadual contra o maior rival, é uma oportunidade de título no começo de trabalho, no começo de temporada, então pode parecer não valer nada, mas no final das contas vale muito e taça é taça, e taça contra eles é mais importante ainda, então, para cima Atlético! ficou!